Fala galera, beleza? Meu nome é G7 e essa notícia aqui, alguns torcedores vão ficar muito felizes. É o seguinte, ó, o Flamengo aceita vender o Ilharão para um clube da Europa e ele pode deixar o clube na próxima semana. Antes de você saber qual clube que é e qual dia que é, não se esqueça de curtir. Curte aí porque o início do vídeo é muito importante você curtir. Compartilha aí, comenta aí embaixo e me segue para a gente conseguir já alcançar mil inscritos aí o rápido possível e crescer aí, crescendo na plataforma, mil, dois mil, três mil inscritos. E abaixo está minha chave PIX, se você puder me ajudar, ajuda bastante a manter a estrutura aqui do canal para poder continuar melhorando os vídeos e poder comprar microfone, melhorar a câmera e é isso aí. Olha só, o Flamengo aceitou vender o Ilharão. É o Ilharão que é um jogador constante, né? A gente olha assim que a maior parte dos treinadores continuam com ele. Mesmo sendo alvo de críticas da torcida, ele é um jogador constante, jogador que entra com praticamente todos... Assim, eu não vi um treinador, só o Dorival agora que deixou ele fora alguns jogos, eu não vi um treinador barrar o Ilharão. Eu vi ele ganhando posição e jogando. Me parece que ele é um jogador muito constante que vai vender nos treinos, né? Ele está há sete temporadas no Flamengo, né? E o que acontece? O Ilharão se destacou no Botafogo e o Flamengo foi e comprou ele do Botafogo. Até então, ele permanece aí desde 2006, entra técnico, sai técnico e o Ilharão está ali e tudo. Ele deu uma... o Ilharão deu uma melhorada com o JJ. Acho que o JJ foi o técnico que ele se desempenhou mais a função. Com o Rogério Senna, ele desempenhou... Ele mostrou a versatilidade dele, que ele desempenhou a função tanto de volante como improvisado na zaga. Até com o Paulo Souza também, ele se mostrou improvisado na zaga. É um jogador constante, jogador que pouco nesse tempo se lesionou e tudo. Só ficou fora por causa de alguns motivos de escolha do técnico, né? E o que acontece? Um time interessado nele, que já está em negociação com o Flamengo, é o Fenerbahçe. Segundo o jornal aqui, foi o Jorge Jesus que pediu para o Fenerbahçe contratar o Ilharão. Então, o jornalista Yagis Sabun adiantou que o treinador queria levar o jogador para o seu novo clube. É, porque assim, ele reconhece que é um jogador de qualidade, né? Pode ser um jogador de qualidade superior ao que ele tem lá na Turquia. Então, eu acredito que não seja demérito nenhum levar ele tão... Olha só, segundo o jornal, o Marcos Braz, ele confirma a negociação. Marcos Braz, homem forte do Flamengo, também confirmou a chegada dessa proposta do clube turco, né? Do Fenerbahçe. Ontem, Júlio Miguel Neto também publicou que tudo está encaminhado para que o Ilharão se despeça do clube carioca já na próxima quarta-feira. Quarta-feira, que dia? Quarta-feira, dia 13. Quando o Flamengo enfrenta o Atlético Mineiro pelo jogo de volta das oitavas de finais. Aqui, o Ilharão está com 30 anos e atuou pelo Flamengo desde 2016, quando foi contratado a posse de sacar pelo Botafogo. Aqui, ó, o tweet do João Miguel Neto, ó. A tendência é que o Fenerbahçe acerta a venda do Ilharão após o confronto dia 16 contra o Atlético Atlético. Válido pelas oitavas de finais da Copa do Brasil. O Rubro Negro, inclusive, conta com esse aporte financeiro para reforçar o setor. O Wallace e o Wendel são alvos... Alvos aqui, dia 16, não. Dia 13 e tudo. Então, é isso, galera, ó. O Flamengo está se reforçando no mercado. Está indo e jogando, ó. Além dos cariocas, a soma de passagem por outros clubes importantes do futebol brasileiro. Como Atlético Goianiense, Chapecoense, Portuguesa e Corinthians. Clube o qual foi revelado. Esta, então, será a sua primeira passagem pelo clube europeu. Olha só. Uma oportunidade aí. Porque foi um jogador constante com técnico. É o seguinte, galera. Por mais que críticas que as pessoas tenham com o Ilharão... Eu acho que o Ilharão... Assim, ele... A constância, né? A disponibilidade de jogar... A não... A disponibilidade de jogar em outra posição que não seja a posição de volante... Eu acho que sim que seja uma qualidade do jogador. E uma oportunidade dessa com 30 anos de jogar fora do Brasil... É uma oportunidade de ouro. Porque a gente vê mais jogadores atualmente de... O jogador com 18 anos saindo do Brasil. E poucas oportunidades para jogadores acima dos 20 anos. Então, aí você vê que o Fenerbahçe está querendo investir. E é uma oportunidade de ouro para ele mostrar o futebol dele no Fenerbahçe. Então é isso, galera. Vocês concordam com a saída do Ilharão? Vocês acham positivo para o Flamengo perder um jogador como o Ilharão? Vocês acham que a chegada do Alassie e do outro lá... Como é que é o nome? Do outro... A chegada do Alassie e do Wendel, que são prováveis, né? Vocês acham que vai ser positivo para o Flamengo? Eles vão conseguir substituir o Arão à altura? Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Se você não curtiu no início, curte agora. Se você gostou do vídeo, compartilhe ele e segue aí para a gente chegar a 1.000, 2.000, 3.000... E lembrando que abaixo tem a minha chave Pix para você poder me ajudar a manter esse canal aqui. Muito obrigado pela audiência de vocês. Um forte abraço. Tudo de bom. Falou e até mais. Vídeo novo de alas para vocês aqui. E aí E aí O que é isso?